Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios que eu gosto de fazer com a Militari 3.0. Exercícios tanto pra ganhar velocidade nos disparos, quanto a questão das recargas que a gente vai poder fazer, vai precisar fazer. São exercícios mais básicos, estáticos, que é mais realmente pra você se habituar com o manuseio da arma, você pegar uma intimidade maior com o armamento, tranquilo? Lembrando, essa daqui, 16 polegadas, está equipada com o Red Dot, com o Centurion, da Vector. Está também aqui com o Side Settle, pra sete cartuchos. Esse Side Settle é aquele que vai nos parafusos, não recomendo que são feitos em impressora 3D, vamos abrir um parêntese aqui. E vou, a partir de agora, mostrar alguns exercícios pra vocês, beleza? Lembrando, faz com calma, velocidade ela vem com tempo. O principal é você ter, massificar esse manuseio, ele se tornar uma coisa natural pra você. Vamos lá? Primeiro exercício, exercício mais básico. A gente vai começar com três munições no tubo. Beleza? E o exercício é basicamente você apontar pro seu alvo e efetuar os três disparos. Mais uma vez, não tenta ir tão rápido no começo, né? Tenta ir mais devagar. Enquadra sua mira, dispara, cicla a arma, enquadra a mira, dispara. Não adianta nada você atirar rápido, né? E não ser um tiro efetivo, beleza? Vou regular aqui a coronha, pra... Pra o tamanho que eu acho melhor. Eu gosto dela um pouco mais curta. Ó, o abafador. Primeiro exercício, três disparos, com calma, centro do alvo. Vamos lá? Vista quente. Vista fria. Três disparos, né? A arma que parou aberta, lá no centro do alvo. O cartucho que a gente tá utilizando é o F-150, né? Um cartucho de competição, mais leve. Primeiro exercício, né? Sem tanta velocidade, né? Só realmente pra gente dar uma aquecida e pegar o manuseio dela. Lembrando, arma longa, a gente sempre trava, né? Sempre trabalha com ela travada. Vai, aponta pro seu alvo, é que você destrava. Efetua os disparos, ou, enfim, não vai efetuar, trava ela e retorna ela pra retenção. Beleza? Vamos agora pra o segundo exercício. A gente vai começar com duas no tubo. Vai ser um exercício de recarga rápida. Como é a recarga rápida? Eu vou efetuar os disparos. Quando ela parar, sem munição, eu vou fazer uma recarga com o cartucho direto, dentro da câmara, e efetuar o disparo. Beleza? Vamos lá? Pista quente. Carga rápida. Pista fria. Lógico, tô fazendo só uma vez cada exercício, né? Mas você pode dividir, né? Faz, repete esse exercício algumas vezes, né? Vai de acordo aí com a sua disponibilidade de munição e com o que você vê que ainda precisa repetir os exercícios. Recapitulando. Primeiro exercício, três disparos em linha, né? Segundo exercício, três disparos, sendo dois direto e um com a recarga rápida. Vamos agora para um próximo exercício, que vai ser, mais uma vez, dois disparos. Vou fazer uma recarga rápida, fecho a arma, uma recarga no tubo e mais dois disparos. Vamos lá? Pista quente. Prepara. Pista fria. Bom, esse foi mais um exercício, né? Que aí a gente já trabalhou uma recarga rápida e também a recarga convencional. Que consiste em que você está com a 12, né? Que ela está ali com o tubo com a quantidade de munições. Você vai efetuar a quantidade necessária de disparos, mas você não sabe quanta munição você ainda tem, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai aproveitar um momento ali de... Que não esteja sob fogo, um momento mais tranquilo para municiar o seu tubo, né? Você quer ficar sempre pleno. Principalmente em uma arma de baixa capacidade. Beleza? Por isso que a gente faz essa recarga. Mais uma vez. Vamos demonstrar aqui novamente. Essa é a vez só com a munição na câmara. Munição no tubo. Pista quente. Recarga rápida. Recarga. Fez no tubo. Agora eu vou estar com a quantidade maior de munição. Acabou aqui do side cedo, mas eu tenho uma quantidade suficiente para um possível combate. Cerrou. Beleza? Bom. Mas é isso. Um exercício rápido aí. Simples, né? Muito tranquilo de fazer. E que eu recomendo que faça. Vocês vão ver que fazendo esses educativos, né? Que são exercícios mais tranquilos, vamos dizer assim. Vocês vão evoluir bastante na operação da espingarda. Beleza? Aqui foi o MTMEG. Um abraço. Até mais.